Gato Galáctico apresenta A História da Cebolinha Era uma vez uma cebolinha Cebolinha era muito triste Porque ela fazia todo mundo em sua volta chorar Espera! Bora! Espera! E por isso, Cebolinha nunca fez amigos Por que está triste, Cebolinha? Porque eu não tenho amigos Sabe, eu também não tenho amigos Por que? Você também faz eles chorar? Não É que eles me acham uma fruta estranha Você é legal Você também Então Quer ser minha amiga? Quero! Muito! Êêêê! Ai, me desculpa! Eu sabia que isso ia acontecer! Por favor, não deixe de ser meu amigo! Não se preocupa! Eu tô chorando, porque eu tô feliz! Não se preocupa!